Se ele não te ama, se ele não te quer Vê se me esquece Se me odeia, deita na BR Se me odeia, deita na BR Simbora, me oi! Simbora, minha bandeira! Pressão! Não tenho culpa se o cara que você gosta é só olhar pra mim Se pra você tá nem aí Pra você não tá nem aí Se você não tem capacidade pra lhe conquistar De culpa eu tenho, sai pra lá Procura uma roupa pra lavar Não te fiz nada, nem te conheço Tá perdendo seu tempo comigo Correndo atrás de quem não te quer Acorda pra vida, lágrima no meu pé Você perdeu, agora é meu Desculpa, eu não sou do seu nível Se quer brincar, aparecer Escuta bem o que eu vou te dizer Se ele não te ama, se ele não te quer Vê se me esquece Se me odeia, deita na BR Se me odeia, deita na BR Se ele não te ama, se ele não te quer Desaparece Se me odeia, deita na BR Se me odeia, deita na BR Não tenho culpa se o cara que você gosta Só olha pra mim Se pra você tá nem aí Pra você não tá nem aí Se você não tem capacidade pra lhe conquistar Que culpa eu tenho, sai pra lá Procura uma roupa pra lavar Não te fiz nada, nem te conheço Tá perdendo seu tempo comigo Correndo atrás de quem não te quer Acorda pra vida, lágrima no meu pé Você perdeu, agora é meu Desculpa, eu não sou do seu nível Se quer brincar, aparece Escuta bem o que eu vou te dizer Se ele não te ama, se ele não te quer Vê se me esquece Se me odeia, deita na BR Se me odeia, deita na BR Se ele não te ama, se ele não te quer Vê se me esquece Se me odeia, deita na BR Se me odeia, deita na BR Se ele não te ama, se ele não te quer Desaparece Se me odeia, deita na BR Se me odeia, deita na BR Aviões O melhor forró do Brasil Não vivo pra você Não vivo pra você Obrigado.